Marvel chegando no Stumbleguys? E que isso, mapas dos Vingadores? Vamos falar sobre tudo isso, já deixa o like e comenta aí Marvel, que foi estar dando coração. É pessoal, estão vendo essa foto aqui mano? Isso mesmo, Mr. Stumble se ganhou numa espada e com vários raiosinhos mano, isso é incrível. E pra você que não tá entendendo nada, isso daqui vai ser uma nova colaboração do Stumbleguys, só que o Stumbleguys tá deixando em segredo, a gente ainda não sabe o que vai ser. Só que eu tenho uma teoria e essa teoria envolve essa foto que eles postaram alguns dias antes, que é nada mais nada menos do que duas caveiras fazendo um meme do Homem-Aranha. Muita gente tinha falado que isso daqui poderia ser uma nova parceria e tal, mas não tinha nada afirmado que teria uma parceria ou algo assim do tipo. Mas essa foto passou e ficou na memória aí da galera, só que aí postaram essa daqui que eu mostrei pra vocês. E nessa foto eles falam que vai ter uma nova colaboração e envolve algo de Stumbleguys, que é algo bem característico da Marvel né, com os Homem-Aranha. Negócio, imagina galera, uma parceria da Marvel no Stumbleguys, a minha teoria e o que eu acredito é isso. Pode ser que seja até outra coisa, mas hoje pra poder comemorar essa foto e também essas duas fotos né, que saíram mano, a gente vai jogar mapas da Marvel. Começando por esse mapa aqui do Iron Man galera, isso mesmo, do Homem de Ferro, perfeito pelo Ojeb. Vamos lá hein galera, vamos ver o mapa, esses mapas estão muito incríveis, até porque olha isso galera mano, que massa. A gente já tinha o Homem-Aranha dentro do mapa criativo aqui né, Homem-Aranha não gente, Homem de Ferro. Só que agora eles melhoraram e aprimoraram esse Homem de Ferro mano, ele ficou assim rapaz. E ele tá vendo que tá tudo com os itens do Mr. Beast e tal mano, tá muito da hora isso daqui. E gente, enquanto isso eu vou falando pra vocês algumas ideias que eu acho que ia ser muito legal se essa parceria fosse da Marvel mano. Imagina se tivesse skins identificados tipo assim, Homem-Aranha mano, nossa, ia ser top demais, Homem de Ferro rapaz, nossa. Olha só o nosso Homem de Ferro aí rapaz, gigantesco. E agora a gente tem uma missão que é subir em cima lá mano, ixi rapaz. Agora chegou a hora da gente subir nos titãs né galera, até porque esses mapas aqui são muito chamados de titãs né mano. Ó, beleza, a gente sobe aqui, beleza. Galera, agora que eu me lembrei aqui, a gente poderia colocar uma skinzinha de super herói mano, só pra poder combinar com o vídeo. Mano, ah galera, não tô muito temático hoje não rapaz. Pera aí, cadê o negócio gente, nos Estados Unidos não tá até agora nada. Vai que vai meu filho, eu tô aqui em cima aí, beleza, ok, vem pra cá. Não, não. Nossa, que isso galera, que ruidade. Tá, agora estamos aqui ó, aqui no Homem de Ferro, bem aqui em cima e agora é o problema né galera. Até porque a gente tem que descobrir aonde que a gente tem que ir. O bom que eu já tô aqui com alguns emoji break, aquele novo emoji break do passe né, que vocês viram né pessoal, a gente jogando com ele. Eita, tô até utilizando um emoji jato d'água aqui. Mas é o seguinte ó, ah, boa demais, tem checkpoint, boa demais. Achei que nem tinha pessoal, mas é o seguinte, agora a gente tem que chegar lá em cima rapidão. Não meu filho, que isso? Eu tô dando um dash sem razão mano. Ah, que isso rapaz. Pera, 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 pera. O Homem de Ferro não pode ser tão poderoso assim não rapaz, a gente tem que chegar aqui ó, tranquilíssimo. Ó aqui ó, vamos vencer esse Homem de Ferro aqui agora ó, beleza, chegamos aqui em cima e agora, se eu não tô enganado, é a linha de chegada né. É diretaço, é diretaço. Ah, tem um negócio que joga a gente lá pra cima. Tá bom, tá bom. É porque eu tinha ido no lugar errado aqui pessoal. Mas sabe o que seria legal também pessoal, ter nessa, se fosse uma colaboração da Marvel mano. Seria legal colocarem mano, um itens no modo criativo da Marvel, tipo uma manopla do Thanos, não sei rapaz, ia ser mó legal né. Joias do Thanos só pra poder colocar como decoração no mapa, ou talvez alguns negócios, igual foi no Mr. Beast, aqueles negócios que jogam a gente pra cima, uns negócios assim. Ia ficar muito legal se fosse com essa colaboração da Marvel mano, beleza. Mas óbvio né galera, a gente ainda fica na teoria de qual será essa colaboração, até porque a gente acha que é Marvel e o pessoal tá todo mundo falando que pode ser Marvel mano. Tomara que seja né, estamos torcendo isso aí desde muito tempo. Agora eu tô pensando nesse trem aqui pessoal, olha só, olha como é que ele vai ter que passar aqui mano. A gente tem que ser o Homem de Ferro pra poder passar aqui, só ele consegue passar desse negócio. Olha isso galera, olha isso mano, olha isso, olha isso. Não, 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 quase, quase. Ah, brincadeira né, brincadeira galera. Não, não, não tô achando legal isso não rapaz, como é que passa disso aqui mano, olha isso. Pessoal, meu moleque não consegue ficar em pé ali, porque é impossível, é muito fino. Tá, tá, então a gente tem que dar a barriguinha mano, que mapa é esse galera, que mapa é esse. Como é que fizeram esse mapa desse pessoal, um mapa tão hardcore como esse? Esse mapa aqui deve ser o mapa mais difícil de todos rapaz, varei o bloco. Mano, essa parte aqui me pegou galera, não tem jeito não rapaz, tô aqui mais de alguns minutos só tentando passar dessa partezinha, não tô conseguindo, peraí. Não, ah, sempre assim, sempre é assim galera. A gente tá chegando ali, quando você chega pra poder fazer o negócio, vai lá, erra mano. Que isso galera, que mapa hardcore mano, é possível que em alguma hora eu vou conseguir. Ah, eu tava conseguindo mano, não, é brincadeira mano, eu consegui envelhecer um homem de ferro. Por isso que eu sou mais fã do Homem-Aranha rapaz, é, o Homem-Aranha ele só sobe assim, escala as paredes rapaz, é bom demais uai. E agora pessoal, vamos ter mapas de preparações aqui, que no caso é o Stumblebeast, os desafios, mas agora 100 emotes feitos pelo Vitofer. E esses mapas pessoal, foram feitos por inscritos, e hoje a gente vai testar aqui agora eles aqui, e claro né, é, nossa mano, já caí logo de ideia rapaz, não tô, tô bom não rapaz. Tô bom não, tem que melhorar esse negócio aqui ó, peraí, peraí, calma, calma, calma. Nossa, agora eu tô totalmente fora do foco aqui ó, ok, ok, deu certo, deu bom, deu bom. E esses mapas foram simples pra gente poder treinar pra ir pra próximo Avenger, ou super-herói né, e se não sei se vocês já podem ver mano, já tamo no clima de super-herói. Falei pra vocês que eu ia trocar minha skin, agora estamos aqui com uma super-heroína mano, a Super-Dasher. Rapaz, essa daqui, se jogar Block Dash mano, vê se todas as partidas, sem pensar mano, é isso mesmo, é só indo mano, só indo, já que consegue passar tudo ó. Beleza, chegamos aqui em cima, agora tem que passar aqui dentro. Mano, esse mapa aqui tá bem elaboradinho hein rapaz, ó, ó, eita, esse aqui é um teste pro super-herói mesmo rapaz. Aqui tem que ter, tem que ter habilidade, nossa, que é isso, me espera por essa não, Vitor. Que é isso mano, nossa, galera, esse mapa é muito difícil. Vou passar aqui, beleza, agora passa aqui, ó, passei na sorte rapaz, passei na sorte ó, agora aqui é no meio, aqui é no meio ó, aqui é no meio, confia que alguma hora vai abrir, a gente vai conseguir passar. Boa, 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 deu certo, e é sem emote ainda rapaz, não tô acreditando, por favor, até checkpoint, por favor, não! Nossa mano, voltei lá pra trás rapaz, voltei lá pra trás, e agora? É agora, é agora ó, é a hora ó, beleza, saiu aqui no meio? Não, 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 quase, 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 vem, 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 vem pra cá, boa! Boa, boa, GG, agora esperar esse negócio aqui baixar, ok, esse aqui ó, beleza, não, 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 volta de novo, volta de novo, volta de novo meu filho. Agora vai ter que passar dessa partezinha aqui rapaz, o mapa do escrito é pra nos treinar aqui mano, pro próximo mapa que vai ser de mais um vingador aí rapaz, é mano, qual será o próximo vingador? Vamos ver se vocês acertam mano, ó, beleza, passamos aqui, passamos, ok, nossa que isso? Que isso galera? Nossa, nunca vi nada igual no Istanbul Guy, não, eu passei na sorte! Que? Nossa, beleza, passamos aqui, agora é só não encostar naquele negocinho né, peraí, peraí, calma, 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 aí beleza, agora passa pra esse lado aqui, ok, deu certo, deu bom, eu não sei como é que eu consegui passar desse negócio, agora tem esse negócio pra jogar gente lá pra cima mano, uhul, bora que bora meu filho, bora que bora, beleza, subi pra cima! Ah ok, agora temos que esperar um elevador pra poder chegar lá em cima, tranquila, galera, tranquila, agora eu cheguei num ponto que também eu passei na parte mais difícil do mapa, ok, uai, não é que não é que balão não? Não é não, é que? Rapaz, que isso, ok, chegamos até aqui pessoal, e agora a gente vai ter que subir mais uma vez, então vamos ter que subir bastante elevador aqui hoje, já tô ansioso pra jogar o mapa do próximo vingador, vamos lá galera, correr quanto tempo aqui porque eu subi um monte de elevador, vocês não tem ideia, mas foi legal mano, foi bacana, deu pra poder apreciar a vista do Istanbul Guy, Bora que bora meu filho, ó, beleza, passamos aqui, mano, depois desse treino aqui mano, eu tenho certeza que eu vou ficar o melhor super herói desse Istanbul Guy, quando chegar a colaboração aí, não sei se vai ser da Marvel, mas se for da Marvel meu filho, ai, 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 já tô me preparado mano, poderia vir o emote especial do soco do Hulk rapaz, nossa, ia ser mó da hora mano, ia ser o soco mais forte, o super soco, nossa ia ser da hora né mano, vamos lá, agora tem gente que descobrir o caminho, e como eu sou o descobridor de caminho, deu pra treinar né galera? Eu não acredito que eu perdi mano, mas é muito bom o mapa escrito, ficou top, agora olha só o próximo vingador, e realmente ele é né, o Nando Spider mano, o Spider Man, o Istanbul Guy do Justinanto, vamos ver se a gente consegue vencer o mapa do Homem-Aranha rapaz, nossa mano, vai ser muito legal, bora que boa, já tá abrindo o mapa pessoal, nossa, abriu rápido, eita, eita mano, o Homem-Aranha já tá ali ó, só jogando a teia já mano, é por isso que eu falei pra vocês mano, o Homem-Aranha é mó legal rapaz, ele tem ali um negócio que ele joga teia e tal, e ia ser legal se tivesse uma skin do Istanbul Guys do Homem-Aranha, pode faltar, não é possível mano, pode faltar, se vir um dia a colaboração do Istanbul Guys com a Marvel mano, tem que ter o Homem-Aranha, vocês concordam comigo galera? Se vocês concordam, deixa o like e se inscreve no canal rapaz, pra poder saber se vocês concordam, eu concordo mano, pra poder vir uma skinzinha aí do Homem-Aranha rapaz, ó beleza, passamos aqui, agora vem pra cá, ok não mano, isso aqui ó, isso aqui é tranquilo rapaz, não precisa ser o Homem-Aranha passar dessa partezinha ó, agora, agora complicou, agora, agora complicou um pouquinho, rapaz, ainda bem que não é treinando o mapa do inscrito ali, que se não, eu vi aí, eu vim todo ruim aqui nesse mapa, e agora esse não vai zerar mano, o Homem de Ferro nós não conseguimos, mas esse daqui a gente vai conseguir passar dele, é agora ó, beleza, tem essa parte, quase que eu fiquei confuso aqui, beleza, agora a gente vai subir o Homem-Aranha mano, chegou a hora de jogar o mapa do Titã, Homem-Aranha rapaz, bora aqui, bora ó, beleza, nossa, que isso, peraí, calma, 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 como assim, ah tá, a gente tem que subir ali em cima, nossa, agora vai ser difícil hein, agora vai ser aquela parte que começou a ficar um pouco mais hardcore né rapaz, ó, beleza, ok, subimos aqui, não, 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 ok, agora vai dar certinho rapaz, ó, agora chegamos aqui, ah, nossa pessoal, engraçado, que aqui ó, você só sobe só de um lado mano, é meu filho, o mapa tá diferenciado ó, subimos aqui em cima, já estamos em cima do Homem-Aranha, nossa que rapidão, ah pessoal, mas entendi mano, a gente sobe rápido do Homem-Aranha, mas o problema é depois do Homem-Aranha, olha só o obstáculo que a gente tem que passar aqui agora ó, a gente vai ter que vir aqui na mão dele, dar uma volta na teia do Homem-Aranha ali agora, pra gente poder chegar na linha de chegada, provavelmente, nossa, e aqui vai ser difícil, rapaz, aqui vai ser difícil, e difícil até demais, se eu puder falar a verdade né, olha isso mano, que, ok, ok, aqui tá o prédio que o Homem-Aranha acabou né, negoçando ali, jogando a teia, chegamos, chegamos, chegamos pessoal, agora é dar a volta aqui nos prédios né rapaz, até chegar lá na linha de chegada, que é o nosso objetivo, pra poder vencer o Homem-Aranha aqui, nesse mapinha dele aqui né mano, ah, eu podia ter trazido o Demo de bola né, tô chegando galera, vamos lá mano, agora é a hora de, do, 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 de ganhar rapaz, não é pra perder aqui não ó, beleza, nossa, tem que dar um pulão ali agora, e tem um negócio que vai lançar a gente lá pra cima, que acredito eu que seja a linha de chegada, quase que eu caí mano, nossa, não podemos dar essas bobeirinhas aqui não galera, a gente tá no final ó, beleza, breque, e ok, e boa demais, chegamos na linha de chegada, vencendo aqui o mapa do Homem-Aranha, rapaz, foi massa tá mano, foi legal, ficou bacana, hahaha. E vamos lá, temos mais um mapa de inscritos que se chama Nightmare Hug, é o Hug Nightmare feito pelo Gustavo, e vamos treinar muito agora, até porque o próximo mapa de super-herói que a gente vai ter aqui, é um mapa bem assustador e também é um super-herói muito forte, então a gente tem que tá preparado, e mano, agora pelo que tá aparecendo, eita, que isso mano? Mano, é o Hug Wug, mano, só que ele é Nightmare né, como o próprio inscrito falou, é tipo como se fosse um Hug Wug, é muito diferenciado. Mano, eu acho que o bom mano, vai passar tranquilamente, vocês não conhecem o bom não galera, é a nova skinzinha do Stable Guys rapaz, o bom é bom demais mano, é a nova skinzinha free aí do passe, agora que bora, a gente passou aqui, mano, tranquilaço rapaz, eu acho que isso daqui era um teste de medo, é, isso mesmo, e eu não senti medo não rapaz, é, pro próximo a gente vai ter que ter coragem, então vamos lá, hahaha, essa foi, ficou muito bom o mapa mano, parabéns, ficou certinho o Hug Wug, vamos lá bom, preparação, coragem, porque o próximo mapa de super-herói vai ser muito difícil, e sim, é isso mesmo, PG Titã Venom, Venom, feito pelo Pug Town, bora ver como que é, vamos falar a verdade galera, se eu conseguir vencer esse aqui agora, vai ser top demais mano, nossa, bora lá, vamos se preparar, igual eu falei pra vocês, esse mapa é um pouco assustador mano, olha só o tamanho desse, que, a linha de chegada tá ali, bom, se prepara bom, bom, fica bom aí, porque não vai ter que chegar até lá no final aí rapaz, bora que bora galera, vamos perder muito tempo não, a gente tem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pular lá pra cima né, pra gente poder chegar lá perto do, mano, olha só esse Venom mano, nossa, pera aí, dá pra poder ir direto nele? Não, não é possível, de brincadeira, isso aqui é de brincadeira né, ok, pera aí ó, a gente veio pra trás, ok, 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 opa, eu tô voando mano, eu tô voando galera, que massa mano, olha isso, olha isso, pera aí, breque, breque, beleza, chegamos aqui galera, agora a gente vai ter que subir como fosse qualquer outro super-herói, mas eu falei super-herói aqui pessoal, eu acho que o Venom não é super-herói galera, o Venom é um vilão mesmo lá, até do Homem-Aranha mano, eita, agora nós estamos colocando aqui super-heróis e vilões aqui agora nesse desafio mano, eita, eita, ó, beleza, passamos aqui, ok, chegamos aqui em cima, e agora o nosso desafio é tentar passar aqui né, que isso mano, o Venom tá deixando isso aqui super impossível mano, como é que não vai passar do mapa desse rapaz? Bora que bora, vou ter que quitar aqui de novo pessoal, até porque eu caí aqui mais uma vez, ó, o bom que tem checkpoint aqui ó, agora a nossa missão é vir aqui andando e correndo pra poder chegar lá do outro lado ó, pulando tá vendo ó, assim a gente vai conseguir chegar lá, beleza, ah, por essa que você não esperava né, Venom? Por essa que você, sabe quem me ensinou isso? Sabe quem me ensinou? Eu vi num filme do Homem-Aranha, é mesmo rapaz, ó, pera aí, ó, agora a gente chega aqui, ok, agora a gente dá um pulão, beleza, nossa, não tão certo assim né galera, precisamos ter calma ó, beleza, calma, calma, não chegou nem da metade do Venom mano, que isso, olha só, agora tem um obstáculo aqui que a gente tem que descer, ok, esperar esses negócios passar, ok, agora a gente sobe de novo, não, 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 pera aí, pera aí, calma, calma, pera aí ó, beleza, pulei aqui, pulei do outro, olha, tamo com o Homem-Aranha dos Avançados, rapidinho, você viu rapaz, como é que eu subi ali mano, foi GG aquilo ali tá gente, GG, ó, vai passar do outro lado também, vai voltar e assim a gente consegue passar aqui tranquilamente, ah, GG mano, tamo passando muito bem dessa parte, e chegamos aqui em cima do Venom mano, é a hora hein galera, é a hora que a gente vai ter que entrar aqui sem que o Venom nos veja, engraçado, tem uns negócios ali no braço mano, será que aqui não dá pra entrar mano, não, eu cheguei, eu cheguei, eu tô aqui de louça, olha o tamanho disso pessoal, gigantesco, será que a gente subia aqui dos outros lugares, eu acho que não né, ok, é, realmente não tem jeito mano, uai, eu fiquei preso, não, 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 não fiquei preso não, eu não fiquei, não, não é possível, não, 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 você tá de brincadeira, você tá de brincadeira, não, você tá de brincadeira comigo rapaz, não, tem alguma forma de subir de novo, deixa eu pegar o checkpoint aqui novamente pessoal, porque realmente aquele trampolim não tem jeito de subir igual o outro do outro lado não mano, nossa, será que eu vou pro lugar errado, ok, bom, 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 já tá preparado pra tudo né rapaz, ok, peraí, agora eu tô me pensando como é que eu vou sair daqui né, tô bugado esse tabugais, eu tô bugado, não, 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 eu tô bugado esse tabugais, por favor, me faça uma forma de eu passar aqui agora tranquilamente mano, me faça uma forma de eu passar, não, 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 só tem uma forma de a gente fazer isso, é isso assim ó, é assim galera, é assim, é assim, ó, consegui, consegui, beleza, subiu aqui, chego pro outro lado, não, 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 ah, que isso, a gente tava perto ali de chegada, bora, vamos vencer esse verão logo, não, não podendo deixar na moleza não galera, ele é um super vilão rapaz, então a gente tem que ir lá ó, chegar de qualquer forma, ah, vou ter que vir por aqui ó, ah, não, uma recomendação galera, quando for jogar um mapa, se você estiver ganhando, não vai pra outro lugar, porque foi isso mesmo que eu fiz, vamos que bora, não sei nem quanto tempo eu já tô aqui no mapa pessoal, pode ser 6 minutos e se for 6 minutos pessoal, tá quase chegando no final do mapa, na verdade não 6 né, se for 5 minutos, tá faltando só 1 minuto pra gente poder chegar lá no final, a gente tem que passar todo aquele caminho que a gente acabou de passar lá, só que bem mais rápido mano, até porque tá faltando poucos minutos, tenho certeza disso, ó, beleza, chegamos aqui e agora vai vir um negócio aqui ó, beleza, a gente só segue pra frente mano, tranquilo ó, beleza, passou aqui do outro lado, ok, subimos, ok, de novo, não vou esperar pessoal, vou passar aqui direto ó, só aqui que eu vou esperar, beleza, nossa, tamo passando galera, tamo passando com todas as nossas forças, beleza, chegamos no trampolim, chegamos no trampolim, é a hora, é a verdade, aqui esse trampolim tá funcionando, o outro não tá, falei pra vocês pessoal que esse trampolim tá funcionando, beleza, agora chegamos aqui e, ha ha ha, Venom você não é paro para nós, conseguimos passar, vencemos o Venom, ha ha, muito barato, muito da hora galera, esses mapos foram muito legais mesmo. É pessoal, a minha teoria, como vocês puderam ver nas imagens que a gente viu lá no início do vídeo, é que é uma parceria com a Marvel, e isso seria muito legal, obviamente a gente ainda não tem uma confirmação, mas só que lá onde eles escreveram mano, dá muito uma pista de Marvel, sério mano, porque eles colocaram tipo assim, é, Stumble é parado tipo pro Stumbleverse, então tipo assim ó, é o multiverso do Stumbleguys, isso vai ser muito da hora, até porque imagina, o Stumbleguys meio que se tornou meio que um multiverso mesmo, onde a gente tem Bob Esponja, e se tiver Marvel, vamos ter Marvel mano, olha só que da hora, ia ser muito legal mesmo isso, e também a gente tem aí, é, Tetris, Pac-Man, e um monte de outras parcerias, Barbie, ih, eu posso citar um monte, Hot Wheels, mano, mano, foram muito, foi muito legal essas parcerias que a gente teve aí, é, no ano passado né, e também, eu acho que no ano passado, tivemos muitas, eu acho que foi a maior ano que teve a parceria, e uma das parcerias mais memoráveis assim do Stumbleguys, é do Mr. Beast, e quem sabe isso possa ser mudado né, com essa parceria aí da Marvel, mas claro né pessoal, é uma teoria, e eu quero saber o que vocês acham das fotos que a gente viu, a gente tem aquela foto, que ele tem o Stumbleguys com uma espadinha, que não se parece com nada da Marvel, para poder falar a verdade, pelo menos pelo que eu vejo assim, mais de identificação da Marvel, aquela espadinha não tem nada a ver assim com a Marvel, mas, talvez aquilo ali pode ser só a pista para a gente né, e também, a única coisa que eu vi assim, que dá uma pista mesmo para a minha teoria ser um pouco mais lógica, é essa questão daquela foto do, do, dos esqueletinhos mano, apontando assim ó, um para o outro, mano, pode ser muito Marvel mano, pode ser muito Marvel, é uma das parcerias que a galera mais espera, e a gente tem falado isso aqui muito tempo no canal né, porque seria muito legal, a gente ter uma parceria aí, do Homem-Aranha, imagina mano, Homem-Aranha, ou da própria Marvel MMC, com Hulk, emotes especiais, igual eu falei para vocês, mapas da Marvel, e isso é incrível, mas eu estou falando aqui, eu nem gosto muito de Marvel não mano, não tem nada da Marvel aqui em casa mano, nenhum, nenhum boneco do Homem-Aranha eu tenho, aí vocês iam falar assim, ah, mas você não é fã da Marvel papo, então por que você está teorizando, ah galera, porque pode ser, entendeu, eu não sei mano, eu não sei, mas eu acho que, pode ser galera, pode ser, é claro mano, nossa, eu gosto muito de Marvel rapaz, é, e é o seguinte pessoal, eu vou tentar zerar esse mapa aqui, pela, pela essa parceria rapaz, é isso mesmo, Double Guys, vocês estão vendo aí, agora tem prova que eu estou querendo muito essa parceria aí da Marvel, tem que acontecer algum dia no Double Guys, não é possível, vamos lá, vamos zerar esse trem aqui ó, não, não, eu não acredito que isso acontecesse, ah, parabéns aí pelo Sam, rapaz, eu consegui passar, essa partida nunca aconteceu, e é pessoal, esse foi o vídeo, e aqui do lado tem mais playlist com outros vídeos interessantes, enquanto essa parceria não chega ainda no Double Guys, né, vão assistindo aí outros vídeos do canal mano, tem uma playlist inteira aí, com mitos, desafios e muito mais, vai lá dar uma olhada que está top demais e tamo junto!